Fala galera, estamos aqui com mais um videozão de Blocks Rush. Galera, se liga só nessa continha aqui, essa conta, eu vou estar sorteando ela pra vocês, beleza? E pra você participar desse sorteio dessa continha aqui, que eu vou estar sorteando pra vocês nesse vídeo aqui, é muito simples, galera. É só você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e também vai ter código da fruta que te surne nesse vídeo aqui. Isso mesmo, galera. Então, não perde nada, porque você pode pedir algo muito, muito interessante, perfeito? Mas vamos lá, galera. Como vocês podem ver, essa continha aqui tá com raça Mink V3, como vocês podem ver. Braba demais essa raça. Você tá doido, velho. Nossa, essa raça é muito, muito OP, velho. Mas beleza, continuando. Ela não tá com tanto dinheiro, mas tá com bastante fragmento, como vocês podem ver. E também vamos aproveitar e vamos dar uma olhada aqui na loja pra ver se tem alguma coisa interessante. Vai que tem uma fruta aí, braba. Eita, dois segundinhos pra mudar a loja aí. Será que atualizou, galera? Pelo jeito atualizou a loja e não veio nada. Vamos sair aqui e entrar de novo pra garantir, né? Pra ver se realmente aí veio ou não veio nada, ó. E a fruta da borracha... É, galera. Atualizou a loja aqui e não veio praticamente nada. Mas vamos lá. Vamos aproveitar também. Vamos dar um giro aqui nessa continha. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante. Ah, vai ver fruta da Rocket, galera. Olha só que azar, né? Mas vamos lá, galera. Continuando, né? Vou tá sorteando essa conta pra vocês. E essa conta aqui tá com Doug V2. Doug despertada. E além de tá com Doug despertada, galera, a Doug aqui tá com todos os ataques já liberados. Como vocês podem ver. Olha só que insana, velho, essa fruta aqui. Cê tá louco? Olha pra isso. Toma. Nossa senhora. Muito, muito top. Como vocês podem ver, também tá com a Foice. E também, galera, ó, tá com o Spirit no inventário. Ó, só pra vocês verem. Tá com o Spirit no inventário. Tá com o Soul Gator, como vocês podem ver. E também tá aqui, ó, com a TTK, tá? Com todos os ataques aqui liberados. Beleza, galera? Ó, e se você é seu sonho, tem a TTK aqui no Box Fruit. Essa é a sua chance. Olha só pra isso, ó. Nossa, velho. Não, o X que é da hora. Ó o X, ó. Nossa, ó esse X, velho. Véi, esse X é lindo demais. Cê tá doido? Olha lá o Mani lá. É doido pra bater o PVP, ó. Mas beleza, galera, ó. Então, vamos e vamos, né? Como vocês podem ver, a continha é muito, muito brabo. Também tá com o Soul Gator e tudo mais. Então, vamos lá, ó. Dá o despertada. E pra você participar do sorteio dessa conta, cê vai fazer o seguinte. Cê vai aí nos comentários e vai comentar Conta 7, beleza? Comenta Conta 7, Wonderline e o seu nick do Roblox. Já comentar aí certinho, Conta 7, Wonderline e o seu nick do Roblox e você vai participar do sorteio dessa Contona, beleza? E também, galera, ó. Tem um sorteio pra mim tá fazendo dessa conta aqui, ó, que eu falei que fazendo meus vídeos anteriores. Essa aqui já tá com Shark V3, como vocês podem ver. E ela também tá com Dog Zona aqui, despertada, com todos os ataques liberados. E essa conta aqui, ó, ela não tá tão boa quanto a outra, porque essa daqui, ó, ah, tem o casaco do Barba Negra, né? Mas a outra conta tem a Spirit, essa aqui não tem nenhuma fruta interessante no inventário. Mas, beleza, galera, ó, vou tá sorteando essa conta aqui nesse vídeo de hoje que eu falei que só tinha nos meus vídeos anteriores. Perfeito? Mas vamos lá, vamos testar essa sorte aqui nessa conta. Vamos ver alguma coisa interessante, ó. Vamos lá, vamos girar aqui. Ah, não, galera, eu vi fruta da fumaça. Véi, olha que isso aqui é azar. E também eu tô com a conta com raça V4 pra me sortear no meu vídeo de amanhã, beleza? Então não perde nada, porque o meu vídeo de amanhã vai ser muito, muito insano. E além de tudo isso, galera, também, a gente vai tá pegando e vai tá sorteando aqui uma fruta da Buda, beleza? Deixa eu girar aqui nessa minha conta também pra ver se eu pego alguma coisa interessante. Ah, não. Não, é mentira. Vem que cagada. E, galera, eu tava sem nenhuma fruta da Doug no inventário. Vem, tá sem nenhuma, ó. Se você vem aqui, ó. Acabou, ó. Acabou todas as minhas Dougs, tá? Eu tava sem nenhuma Doug no inventário e eu tive a sorte de pegar uma Doug Zona no giro, véi. Que cagada, meus amigos do céu. Você tá doido? Vamos armazenar essa frutinha aqui. Brabo demais, ó. Top, galera. Conseguimos aí fruta armazenada com sucesso. Também estamos com seis leopardo e dragon, tá? Eu vou tentar trocar depois algumas dragons por a fruta da Kitsune pra gente tá sorteando ela pra vocês, beleza? Só que nesse vídeo aqui também como a gente vai tá utilizando o código dela, vai ser bem interessante, tá? Então, não perde nenhum segundo desse vídeo aqui porque ele é muito muito insano. Beleza, galera? Vamos lá, galera. Primeiro, né, tá? Antes da gente utilizar esse código e também a gente vai tá utilizando todos os códigos aqui do jogo, tá? Então se prepara que esse vídeo aqui vai ser brabo. Mas primeiro a gente vai sortear essa conta aqui que eu tava falando pra vocês, né, que é essa continha aqui, tá? Vou sortear ela rapidão pra gente ver aí quem foi que ganhou e a gente já volta. E também tem seis contas que eu vou também tá sorteando. Três no meu vídeo de ontem e três no penúltimo vídeo, se eu não me engano. Eu sei que tem seis contas pra me tá sorteando. Três e três. Então, caso você ainda não esteja participando do sorteio dessas contas, vai no meu vídeo de ontem que eu vou sortear três contas no meu vídeo de ontem, só que eu vou sortear amanhã ou depois de amanhã porque ainda tem mais três contas pra me sortear de outro vídeo. Então, não perdem tempo e vai no meu vídeo de ontem, comenta seu link do Roblox lá nos comentários certinho, tá? Do jeito que eu pedi lá pra vocês participarem do sorteio das contas. E vamos que vamos, galera. Vamos ver que foi o ganhador dessa continha aqui pra ver aí quem foi esse sortudo, né? Então vamos lá, né, galera? Nesse vídeo aqui eu falei pra vocês que eu, no caso, eu pedi pra vocês comentarem conta a conta três, o underline e o nick do Roblox. Então, vamos lá, vamos filtrar aqui esses comentários, vamos ver quem foi o ganhador dessa contona. E quem ganhou foi o nosso maninho aqui, ó, hippie__dark5010, tá? Esse foi o ganhador dessa contona ali. E, lembrando, tá? Vai ter o sorteio dessa conta aí também que eu tava mostrando aqui pra vocês, que é essa continha aqui, beleza? Também vou tá sortiando ela depois. Então, pra você não perder esse sorteio já comenta aí certinho, se inscreva no canal também e ativa o sininho de notificação pra você receber as notificações do vídeo. Perfeito? Galera, agora a gente vai fazer o seguinte, o código da Kitsune é o seguinte, se esse vídeo aqui bater 1k de like, beleza? Se esse vídeo bater mil likes, eu vou tá sorteando uma Kitsune pra vocês. Então, deixa muito like nesse vídeo aqui, porque se o vídeo bater 1k de like, eu vou tá sorteando uma Kitsune pra vocês. E pra você participar do sorteio dessa Kitsune, caso bata 1k de like, vocês vão aí nos comentários e comenta Kitsune Wunderline e o seu nick do Roblox, beleza? Então, comenta aí Kitsune Wunderline e o seu nick do Roblox. Caso esse vídeo aqui bata 1k de like, eu vou tá sorteando ela pra vocês. Agora, galera, a gente vai tá entrando em uma quantia noob e vai tá utilizando todos os códigos aqui do Blox Fruits. Pronto, galera, já tamo aqui nessa continha insana pra gente utilizar todos esses códigos, perfeito? Então, vamos nessa, já utilizem esse primeiro código que é o Tigrete Ace, galera, beleza? Esse código vai tá dando aí 20 minutos de XP Boost. Vamos pra o próximo código, então. Utilizem aí, galera, esse codiguinho que é o Tantai Gaming, também código aí de XP Boost. Agora, vamos pra um codiguinho de resetar status. Então, já utiliza esse código aí que é o Sub2 1 Click Zero. Perfeito? Como vocês podem ver, ganhamos aí um ponto de reembolso de estatísticas. Agora, utilizem, galera, esse aqui que é o Sub2 Nuber Master 1, 2 e 3. Que vai tá dando aí, ó, mais 20 minutinhos de XP Boost. Agora, vamos pra o próximo código. Utilizem esse código aí que é o Sub2 Gami Robot Underline Reset 1. Perfeito? Vocês vão ganhar mais outro ponto aí de reembolso de status. Vamos pro próximo codiguinho, então. Utilizem também aí, ó, esse código que é o Sub2 Gami Robot Underline XP 1. Perfeito? Ó, como vocês podem ver, ganhamos meia hora de XP Boost. Vamos pra um próximo código, então. Galera, olha esse codiguinho aqui, ó. Já utiliza ele que é o Sub2 Fer 999. Você vai tá ganhando aí mais XP Boost. Vamos que vamos, galera, ó. Vamos pro próximo. Utilizem esse que é o Sub2 Die Glock. Beleza? Ó, ganhamos aí, ó, 2 minutos e 2 horas e 10 minutos já, né? Perfeito, galera, ó. Vamos pro próximo código, então. Galera, esse squad vai dar mais ou menos 6 horas de XP. Beleza? Então vamos lá, ó. Sub2 Capitão Maui. Também código de XP. Vamos pro próximo codiguinho aí. Então, utilizem esse codiguinho aqui, galera, ó. Deixa eu pegar ele pra vocês. Que é o Straw Waste Mine. Tá, esse código aqui também vai tá dando 20 minutos de XP Boost. Vamos pro próximo código, então. Já utiliza esse código que é o StarCode Eu. Beleza? Ó, 3 horas e 10 minutinhos de XP. Vamos pro próximo código que é o Magic Boost. Também código de XP Boost. Vamos pra outro codiguinho, galera, aqui, ó. Provavelmente de XP Boost também. Aqui, ó. Kit Gaming, tá? Mais um código aí que funcionou. Vamos pra o próximo código. E, galera, agora a gente vai pra 4 horas e 10 minutos de XP, ó. Se liga. Ó, toma. Ó, 4 horas utilizando esse código que é o JCWK. Agora vamos utilizar alguns códigos aí de dinheiro, perfeito? Então, utilizem aí Food10 Underline V2. Ó, perfeito. Um código de 2 de Belly. Utilizem também aí esse código aqui que é o Food10 também código de Belly. E o Belly ali pra gente também. Vamos pro próximo código, galera, aí, ó. Que é N1 Underline EZ1 Underline Pro. Também código de XP Boost. Utilizem agora, galera, esse código aqui que é o Blux. Tá? Esse código aí vai estar dando aí pra vocês 20 minutos de XP Boost. Utilizem também aí, galera, ó. Esse código aqui, ó. Que é o Ashiori. Perfeito? Vai estar dando aí também 20 minutinhos de XP Boost. Tem também aqui, galera, ó. Mais um código aí pra vocês de XP que é o Sub-2 Oficial Nubie. Mais 20 minutos. Tem o Kit Reset que é um código de resetar status. Ó, Kit Underline Reset. Beleza? E tem também aqui pra finalizar esse último código que é o Neutrol. Beleza? Também código aí de XP Boost. E a gente ficou com 5 horas e 50 minutos de XP Boost. É nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima aí. Fui! Fui!